E com prazer registramos também a presença da Camila, representando a ABBC em nossa cidade e que vem fazer parte juntamente com a ABCC dessa campanha Outubro Rosa. E vai falar um pouco pra gente, né Camila, da importância da prevenção, da importância das mulheres buscarem esses exames preventivos que vão poder proporcionar a elas um bem-estar maior, uma tranquilidade sempre maior, né? Bom dia a todos. A BBC, ela está em Bragança há dois anos, já trabalhando juntamente com a prevenção não só do câncer de mama, mas em novembro, outubro azul, que é a próstata, enfim. E parceiro da ABCC junto da Rita Vale com a prevenção do câncer de mama nos postos de saúde. Nós fazemos o autoexame. A questão do Papa Nicolau também, que é a campanha do câncer de colo. Então, assim, nós estamos já há quase dois anos aí nessa batalha juntamente da Rita Vale e da ABCC, que é de grande importância. Hoje em dia nós temos um significativo de mulheres que fazem esses exames que são realizados na prevenção e é de um resultado muito importante. Nós temos dados também interessantes que vêm da nossa Santa Casa, né? que hoje proporciona a todos os usuários do plano de saúde uma estrutura toda voltada para a prevenção, né? A prevenção em todas as suas formas de suscetibilidade. E nós temos números impressionantes, que muitas mulheres, elas têm que serem comunicadas que deixaram de fazer o seu exame preventivo. Na rede pública, isso também acontece, Camila? Sim, o importante é que hoje a BBC, fazendo a gestão da saúde pública de Bragança, veio para somar. Existia, assim, dados de pessoas que estavam há quatro anos sem ir ao ginecologista. Então, isso é bem significativo. Há quatro anos você não faz um Papa Nicolau, você não faz um autoexame. E eu acho que é preocupante esse dado, né? Mas hoje eu acredito que isso não tenha mais, porque a nossa secretária de saúde, a Graziele, ela nos apresentou dados qualitativos de munícipes, né? De mulheres que são atendidas pelas unidades do autoexame de Papa Nicolau. Então, assim, é um número bem significativo e muito importante. Então, eu acho que hoje, em Bragança, no SUS, unidade de saúde básica, que são os postos de saúde, eu acho que se existir é coisa mínima de 2 a 3%. E nós esperamos que cada vez esse número seja muito mais reduzido. Cada vez você, mulher, você, meu amigo, que nos ouve agora, tenha essa preocupação com você, a preocupação da prevenção. Consulte periodicamente o médico, vá se cuidar, vá estar de bem com a vida. A saúde é o bem mais precioso que cada um de nós tem. A vida sem saúde não tem significado nenhum. Não adianta você ter condições financeiras. Não adianta você ter aquilo que você não pode usar, porque vem através da saúde. Daí a importância dessas campanhas preventivas para conscientizar você, amiga, você, amigo, para que você tenha um cuidado todo especial com o bem mais importante que você tem, que é você mesmo, não é isso? É isso aí. E hoje, a prevenção, ela é muito, muito importante. Porque um diagnóstico, né, ele diagnosticado não muito tardio, ele tem 100% de chance de cura. Então você, mulher que está em casa, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa, o seu ginecologista, ou mesmo em casa, faça seu autoexame periodicamente, que isso tem grande valia para você. A BBC, presente na grande campanha de prevenção no outubro rosa, preocupado com você, mulher. Camila.